Noite fria, triste, céu cinzento, na janela bate o vento, quero alguém pra conversar. Nesta madrugada de inverno, eu não sei se te espero, ou me arrisco a te buscar. Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade, e ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio, e dormir sentindo frio, sem você pra me abraçar. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, acordar nos pesadelos, militar da solidão. Eu quero tanto, ver de novo os seus passos, te trazendo pros meus braços. Não me tire essa ilusão, não me tire essa ilusão. Fico olhando as luzes da cidade, namorando a saudade, e ficou em seu lugar. Como esperar por tanto tempo, segurando o sentimento, com vontade de chorar. Como aceitar esse vazio, e dormir sentindo frio, sem você pra me abraçar. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, acordar nos pesadelos, me ligar da solidão. Eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, eu quero tanto, mergulhar nos seus cabelos, acordar nos pesadelos. Mergulhar nos seus cabelos, me ligar nos pesadelos, me ligar nos pesadelos. Eu quero tanto, ver de novo os seus passos, te trazendo pros meus braços. Não me tire essa ilusão, volta pro meu coração. Volta pro meu coração Volta pro meu coração Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro Que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar 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 Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Música E tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Orando no meu peito Ai coração A paixão A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Rolando no meu peito A paixão Levando embora a felicidade Levando embora a felicidade Ai coração Ai coração A paixão A paixão Me pegou de jeito Ai coração É o amor Morando no meu peito Ai coração A paixão Me pegou de jeito Ai coração Ai coração De viagem De viagem E pensamento A paixão A paixão Mas sou fraco Dos meus passos Eu sou frágil O meu peito Eu sou tão fácil De quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tiro E o poder De um furacão Mas sou fraco Em defesa Quando estou Em suas mãos Você já descobriu Você já descobriu O meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto sábio Herdei o seu amor Em meu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Você já descobriu O meu segredo 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 Já sabe qual o meu ponto sábio Herdei o seu amor É teu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Meus passos Minha vida Minha vida Minha vida tão mudada, tão confusa, machucada, o meu mundo tão vazio sem você. Os meus sonhos se perderam, noite adentro, madrugada, e a saudade me apertando por você. Eu, novamente aqui sozinho, na metade do caminho, estou perdido sem coragem pra seguir. Como o sol que perde o brilho, como um pai que perde o filho, eu também perdi você, pedaço de mim. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, e você não vem. Mais uma vez estou a te esperar, e você não vem, não vem, eu vou chorar, 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 chorar. Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Toma a terceira E você não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 E eu a chorar 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 Amém. Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Me encaixa em seu prazer Não ir sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não presta que eu te esqueça Pois muda essa cabeça Vem me soltar você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer amor com você E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Eu sou seu ponto fraco, vem comigo É você Eu fiz-te o meu desejo É você Não presta que eu te esqueça Pois tu tens a cabeça Em mim solta você Meu coração só faz loucura Se é por amor faz Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corpos, doas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso Desse amor Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Por aí Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Não vou deixar você sair de mim Eu e você Seus olhos são dois faróis da noite, rascando a escuridão da neblina. São duas luas do horizonte da minha vida, da minha vida. Seus olhos são dois raios de luz, mostrando a direção, a saída. São duas velas iluminando a minha vida, a minha vida, a minha vida. A seu olhar tem um mistério que me atrai, volta de arvalho quando cai, dentro sopando o meu viver. A seu olhar tem algo que seduz vacina, água da fonte cristalina, brisa do meu amanhecer. A seu olhar tem uma chuva de estrelas, caindo sobre mim. É um rio desaguanto em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo o que ninguém faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. A seu olhar tem um mistério que me atrai, volta de arvalho quando cai. Vento soprando o meu viver. A seu olhar tem algo que seduz vacina, água da fonte cristalina, brisa do meu amanhecer. A seu olhar tem um mistério que me atrai, volta de arvalho quando cai, dentro soprando o meu amanhecer. A seu olhar tem uma chuva de estrelas, caindo sobre mim. É um rio desaguanto em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz, faz comigo o que ninguém me faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. Faz, faz, faz comigo o que ninguém faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. Faz, faz comigo o amor que ninguém faz. Eu tentei encontrar a saída Te tirar de testa a minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa paz Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a sobrão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a sobrão Não posso negar que eu te amo Bem, a noite é maior Eu morro a vagano E eu rolo na cama Sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a sobrão Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a sobrão Não posso negar que eu te amo Eu morro a só